E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Em Busca do Gênesis, parte 2. Fala aquele game. É isso aí galera, estamos aqui na nossa base, nós acabamos de fazer o Rockwell, a gente acabou de fazer, porque a gente fez assim, a gente queria, a gente foi de primeira e não sabia como é que era, tipo, exatamente a ser dessa maneira que a gente ia fazer. A pé, a gente fez o boss a pé, né? Vocês vão ficar com a gameplay depois que a gente der uma explicação aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente usou, tudo bonitinho, como é que foi a estratégia, e vocês vão ficar com a gameplay. E é isso, ó, nós fizemos a pé o Rockwell, levamos aqui dois fleques, levamos um pra ir coisa, um equipado, eu não tô usando ele aqui, porque ele é muito tunado, ele tira o, ele dá muita proteção a frio, mas a calor ele regaça, aí ele é muito quente, então a gente vai ficar perdendo vida igual um besta aqui. Mas é isso, eu levei dois set fleques, um set com muita durabilidade, eu levei esse top aqui, porque é o que a gente tinha, a gente tinha top lá no The Eyesons, né? A gente tem esse BP feito, a gente tem o BP desse set lá no The Eyesons e tal, ele é todo capado mesmo e pá, mas isso aqui vocês vão ver na gameplay do boss, que não influencia nem tanto, a gente nem apanhou, pra você ter noção, tá ligado? Nem dano a gente levou, né, moço? Vocês podem ver que o fleque nem quebrou, ó, nem tem durabilidade, nem tem coisa direito, né? Só tem que tomar cuidado com aquelas bolhas que vem, você tem que destruir. Eu levei essa parada aqui, mas eu acho que nem precisava muito, porque ela dá um tiro mais reto, mais concentrado, e tem 40 balas, entendeu? Tem 40, 49, acho que é 30 tiros, deixa eu recarregar direitinho. Quem ficou mais nesse negócio aqui da arminha, é 40, ó. Então, tem muito tiro pra você acertar nas bolinhas, e essa aqui é só 6. Então, se você der 6 tiros nas bolas e vir mais, aí já era. Então, essa aqui é a estratégia que a gente usou pra poder destruir as bolinhas, a cara que ficou mais que encarregada é destruir as bolas. Então, na gameplay dela, vocês podem ver essa parte da destruir nas bolinhas rosas que vem pra cima da gente pra dar dano. Então, é isso. As Pompactions são responsáveis pra dar dano, nós estamos aqui com duas Pompactions, é de BP também, você vê que é exatamente igual. Tá vendo aqui? É KPA, 298, é o cap oficial de BP, né? Uma BP oficial só vai até isso, o dano máximo é esse. Levamos, acho que 700 munições, ou 800, não lembro direito. E sobrou isso daqui só, a cara acho que ficou com mais, né? Porque eu acho que eu dei mais tiro, não sei. Quantas munições ficou ainda, mano? Eu levei 900, mano. Você levou 900, né? Eu fiquei com isso aqui, 136. E é isso, ó. 390. Tá ligado? Vocês vão ver que a gente desbloqueou as paradas. Tá aqui o nosso implante melhorado, ó. Tem a paradinha aqui do lado amarelinha, né? E tá escrito ali. Tá escrito? Tá escrito, tá escrito. Aí eu pensei que ia ter que morrer pra poder atualizar. Alpha Rockwell, mais 15 levels, tá vendo? Embaixo do Overcaylor ali. Então a gente pode upar mais 15 levels agora, depois disso aqui, ó. Olha só que top, né? E agora, né? No próximo vídeo nós vamos se despedindo aqui da série Aberration, da saga Aberration, né? Nós vamos pra o Extinction depois daqui. E lá nós vamos virar o Modeus, né? Depois que a gente distribuiu o King Titan, né? E depois do Extinction a gente vai pro Gênesis. Gênesis normal. Gênesis parte 1. Depois o 2. Que eu não lançar esse ano que vem agora, né? E falando nisso, né? Eu vou deixar pra desejar Feliz Ano Novo e tal. Pra gente se despedir no final do vídeo. Que é melhor. E também deixa eu explicar um negócio, né? Aqui no Coisa, ou você faz num drop. Vocês sabem que pode fazer boss no drop, né? Vocês vão ver a gente colocando as coisas dentro e tudo mais. Ou então você tem que ir lá naquela área que fica perto de onde roubar o ovo de Rock Drake. Pra poder fazer isso. Pra poder fazer o boss lá, na parada. Mas é melhor. Eu aconselho muito você pegar todo o bagulho juntinho. Já bota certinho a quantidade. Vai no drop. Coloca tudo. Porque o drop tem 100 de vida. Quando o drop aparecer, você bota. Demora pra caramba acabar. E aparece um drop dentro da nossa base. Então foi muito conveniente pra gente só vir aqui. Vocês sabem, né? Que quem acompanha a série sabe que tem um nice drop aqui toda hora. Até quando a gente voltou do boss, o drop que tava aqui ainda. Então, a gente volta na cama, claro. Pode ser que seus itens bugam. Por isso que vocês vão ver que eu vou colocar todos os meus itens dentro do meu Shiny Horn. Todos eles. Porque já aconteceu muito. Quem joga sabe que o Rockwell buga e você perde os seus itens todos. De vez em quando. Às vezes acontece. Então eu fiz isso. Coloquei tudo dentro do meu bichinho de luz. Pra não perder. Caso acontecesse. E aí ele ficou aqui, né? Da onde a gente foi. Ele ficou aqui na base. Porque a gente foi daqui. Então eu só cheguei e peguei ele. Vocês vão ver no finalzinho. Tudo bonitinho e pá. E é isso. Deixa eu explicar aqui por que a gente usou as paradas aqui. Essa comida aqui. Essa parada aqui. Ela vai dar mais 50% de isolação a calor e a frio. E vai tirar 80% do teu recóio do tiro. É muito importante. É muito bom. A Medical Bril vai regenerar a tua vida. Claro. A gente usa pouco. Se você... Coisa. Agora, qual que é o esquema? Por que que os bichos não agram na gente lá dentro? Vocês vão ver na gameplay também. Por que que eles não agram? Porque essa Cactus aqui tira o agro da galera. E ainda reduz o consumo de água em 50%. E também enche a tua água quando você come ela. Tá ligado? Dura 15 minutos. Então é sempre ficar renovando essa parada aqui. E não tentar esfregar nos bichos. Vocês viram que é claro. Lá dentro os jippers tem vida reduzida. É claro, né? Porque a gente tá a pé e tudo mais. Então eles são bem que baseados na dificuldade que a gente tá. E quantos players tem dentro também é baseada a dificuldade. Se você for de bicho, por incrível que pareça, é mais difícil de fazer com bicho do que sem bicho, né amor? Cara, é uma metralhadora de bolas vindo do céu. Aquelas bolas rosas que te dá dano pra caramba. Dá dano no montado, dá dano no bicho. Bate direto na vida ao invés de ser na armadura. Cara, aquelas bolas são sinistros. Não vá de bicho porque o bagulho é doido. É melhor fazer essa estratégia que vocês vão ver aqui. E é isso. Fica com a gameplay da gente fazendo lá. Eu vou botar... Eu botei extensão porque eu tinha que me comunicar com a Kali e tudo mais. A gente fazia a nossa cal, né? E aí a gameplay vai ficar na moral e pá. E é isso. Eu vou botar... Eu vou botar... Eu vou botar... Se inscreva. 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 E aí 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 perde tempo, porque você já vai destruir o último e ficar de frente com ele pra meter bala no coração dele, aí você aproveita e senta o dano nele, tá ligado? E tem horas que ele acorda bem rapidão mesmo, vocês vão ver lá, não é um boss difícil, é só fazer, tem que ter uma pressa pra fazer por causa do tempo, tá ligado? Tem que meter bala mesmo e correr se o bicho agrar, você corre pra parte de cima da arena, fica de frente pro lago, tá ligado? Se a Reaper porque a Reaper lá que é o problema porque se der aquela rabada rodando assim que é o 360 que ela dá, ela joga você dentro daquele lago, ó, já era, mano, ela caiu naquele lago lá já era, porque não tem como voltar mais não eu acho que nem tem como ir pra parte do Rockwell da rampinha ali, da pontezinha e subir porque é muito é muito alto, tá ligado? A parada então, corre pra parte do mapa safe, pra parede do mapa, com as costas pra parede do mapa de frente pra Reaper, debufa ela com um bichinho de luz, muito importante, né? Claro, você vai ver que ela vai ficar afumaçando assim de luz, e mete bala ela tem vida reduzida mesmo, e com seu amigo junto atirando, ou então tá sozinha, tem gente que faz sozinha, eu já vi gente, vídeos de gente fazendo esse bola sozinho, tá? É difícil, mas dá pra fazer sim, é só o cara meter bala bem rapidão vocês viram que sobrou até um tempinho no final, acho que 5 minutos que sobrou, né, pra fazer, e é isso, ó mais 15 levels easy, a próxima agora o próximo vídeo já é extinção, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo o que que vocês acharam dessa estratégia pra fazer boss muita gente já faz boss desse jeito, eu vi essa estratégia em um cara que faz boss o dia todo, é um gringo maluco, que foi até o mesmo cara que eu vi a estratégia dele fazendo attack cave o cara é tipo, é, como é que fala, o cara é perito em fazer boss o cara faz boss o dia todo, tá ligado? é, expert, o cara fica o dia todo levando a galera pra fazer boss, desbloqueando as paradas da galera, então, eu vi ele fazendo o rockword desse jeito e tentei fazer, né, mais ou menos na mesma estratégia, parecido, muita gente já faz já usa essa parada no oficial, mas quem eu vi fazendo foi ele a primeira vez, e mas ele ia com muita gente e eu fiquei meio com medo, com receio de, de não dar certo porque tem que dar muito dano rápido por causa do tempo, né, só tem 30 minutos pra fazer e aí duas pessoas, eu não sei se dá tempo, mas deu certo, até sobrou tempo e tal, foi bem legal espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e até a próxima, galera fui, ah, feliz ano novo, né, porque hoje é dia 31 nós estamos gravando aqui 3h54 da manhã, não sei se vai estar vai estar estreia, né, moço? vai estar estreia, então um salve pra todo mundo que tá na estreia, um salve pros nossos top donators, os nossos pay to ins, quem vem sempre na estreia que tá fixo aqui, quero dar um salve pra galera agradecer muito pode falar, fala aí que tá raidando, nem resolveu aquela e aí, sei lá, que sempre estão dando like comentando nos vídeos, dando sugestão de nomes também, muito obrigado aos membros também os membros também, nossos nossos apoiadores, né, é isso aí quero agradecer a todo mundo que compareceu a nossa estreia, é isso aí, valeu, falou e até a próxima, galera, fui tchau tchau